Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante pra sair e continuar, beleza, mano? Vamos arrebentar o botão de gostei aí embaixo, velho. E ontem, velho, não teve vídeo porque, infelizmente, eu sofri um acidente de carro, galera. E mesmo depois do acidente, eu tô gravando aqui pra vocês, mano. Eu tô, tipo, com a perna, acho que, quebrada, tá ligado? E tô gravando o vídeo pra vocês. Então, mano, eu espero que vocês entendam, beleza, velho? Que alguns dias pode não ter vídeo por causa disso, mano. Eu sofri um acidente, velho. Tipo, tá muito ruim mesmo. Quem me acompanha no Snap, sabe, mano, tá ligado? Então, eu espero que vocês sejam compreensivos comigo, beleza, galerinha? Mas, meu, hoje eu consegui gravar pra vocês. Então, mano, deixa o like aí pelo esforço, galera. Sério, eu tô gravando, mano, muito, de uma maneira muito horrível, velho. Mas eu tô gravando por vocês, porque eu amo vocês, beleza? Então, mano, arrebenta o botão de like aí embaixo. Eu só peço pra vocês, tá bom, galera? E é isso aí, então, galerinha. Eu espero que vocês curtam o vídeo. E é nóis. Valeu, falou e tchau. Ai, por que será que o tio Sasuke marcou o treinamento aí é onde o exame Chunin? Hum, tá, tudo bem, né? Vou lá treinar com ele. Mas por que será que ele marcou ali? Ai, meu Deus do céu. Eu não tive nem descanso depois de derrotar aquele rinoceronte gigantesco. Tenho que vir treinar já. Ai, tá, mas tudo bem. Eu tenho que ficar forte pra derrotar aqueles membros do Klan Tsotsuki. E aquele idiota, aquele kawaki. Ai, tá, tudo bem. Deixa eu chegar aqui. Ele tá ali já. Ou ele tá atrasado? Ah, ele tá atrasado já. Ah, ele tá atrasado já. Ah, não. Boruto! Ai, tio Sasuke, cheguei. Você não tá atrasado. Eu nunca chego atrasado. Nunca chego. Ai, meu Deus do céu. Por que você me trouxe aqui? Por que o treinamento vai ser aqui hoje? Que treinamento? Hoje vai ser uma batalhazinha. Uma batalha? Uhum. Ai, meu Deus do céu. Por que eu vou ter que lutar dessa vez? Ah, tá, 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 tá. Tá na sua frente. Com você? Sim. Por que você quer lutar contra mim? É, você disse que queria lutar comigo e eu... Então, vamos lutar, então. Ah, certez, porque é o caso do treinamento do meu pai. Certeza. Você quer ver se eu tô forte. Na verdade, eu vou falar o seguinte. Se você ganhar de mim, eu deixo você com a sarada. Eu com a sarada o quê? Namorar com a sarada. Mas quem diz que eu quero namorar com a sarada? Tá na cara, né, Boruto? Não, não, quem diz que o Sasuke? Boruto, você tá na cara, Boruto. Ah, que droga. Tá, mas eu tenho que ganhar de você pra poder namorar com ela? Sim, tu acha que eu vou deixar alguém que nem o Kiba namorar ela, fraco assim? Nossa, o Sasuke é muito mal. Não, não, não é mal. Isso aí é ser rígido. Tá, agora, ó. O que que tu vai fazer? Pega esses dois blocos aqui, ó. Ó, tá vendo? Tá, o que que eu vou fazer com esses blocos? Tá vendo essas duas bandeiras lá em cima? Aquela lá em cima e aquela lá atrás? Ah, deixa eu ver lá. Ah, tô vendo, tô vendo. Então, você vai ter que colocar um bloco na frente delas ou perto delas pra você ganhar. Mas é só eu vim aqui e... Não, 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 não. Vai pra lá. Aí tem um porém. O que foi? Eu vou impedir você de ir até lá. Ah, então a gente vai lutar mesmo? Sim. Ai, meu Deus. Agora vai lá pra porta, vai. Ai, eu posso usar tudo que eu tenho? Tudo. Pra porta. Vem pra porta. Aqui. Isso. Tá bom, tá bom. Tá, eu tenho que minha energia natural o máximo que eu puder. Porque eu tinha que ficar muito forte. Tá, vai, Sasuke. Pode contar. Calma, calma, calma. Eu vou... Eu tenho que fazer uma coisa ainda. Muito bem, hein. Meu Deus do céu. O que que você vai utilizar? Tá preparado? Não, mais ou menos. Vai. Vamos lá, então. 3, 2, 1, e... Vai, 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 vai. Aí eu não posso deixar... Eu não posso deixar esse amateratos pegar em mim. Vem, 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 vem. Vem. Ai. Sabe que eu não vou te deixar, né? Lógico que vai. Olha, tu pode queimar o caminho, hein. Quero ver tu queimar o caminho. Não vou poder ir lá. Opa. Calma, calma, calma. Que história é essa aí? Ai, calma, Tio Sasuke. Eu vou conseguir, eu vou conseguir. Ai, não. Não, 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 não. Tu acha que eu vou deixar você? Eu acho, Tio Sasuke. Aí eu vou usar minha energia natura contra você, Tio Sasuke. Vai, não. Eu vou usar o mesmo modo que o meu pai usa, Tio Sasuke. Vem, Boruto, vem. Ai, esse Tio Sasuke é muito chato. Dele que ser amateratos dele. Sai, Tio Sasuke. Sai, Tio Sasuke. Ó. Tá rápido agora, então. Vai, vai, vai. Não, não, não. Sai daqui, Tio Sasuke. Ai, que droga. Ai, ai, ai. Você é muito lento, Boruto. Muito lento. Ah, é? Eu sou muito lento? É. Tá bom, você vai ver agora, Tio Sasuke. Quero ver, então, Boruto. Beleza. Agora vai. O que o senhor Boruto vai fazer, então, senhor Boruto? Opa! Ah, você tá me irritando, Tio Sasuke. Você tá me irritando. Vai, Boruto. Quero ver. Ai, não, 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 não. Você tá me irritando muito, Tio Sasuke. Muito mesmo. Vamos dificultar um pouquinho, então, as coisas. Vamos? Não, não, não. Quero dificultar alguma coisa aqui, Tio Sasuke. Vai. Ai, que cara chato. Não, não. Ai, que droga. Ele caiu. Que droga. Calma, calma, calma. Cadê o Boruto? Calma. Boruto? Calma, eu tenho que me concentrar pra fazer isso. Cadê ele? Cadê ele? Beleza, beleza, beleza. Ah, achei ele, achei ele. Ah, Boruto. Não, Tio Sasuke, você não vai conseguir me derrotar. Eu vou conseguir derrotar você. Já que você quer ver meu poder. Ah, que droga. Ah, não. Não, Boruto. Não. Não. Coloquei uma. Pronto, uma já foi. Uma já foi. Nossa. Uma já foi. Você fica me subestimulando aí, Tio Sasuke. Ah, tá. Beleza, agora só falta a outra. Ah, agora ele vai apelar que isso é materato, isso dele. Tá, tudo bem. E agora, Boruto? Senhor Boruto? Senhor Boruto? Aqui, apaga. Ai, não apaga, isso é materato, é o fogo infinito. Ai, que droga. Tá, tá, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir pra lá. Não, 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 não. Que Shidori, que... Não, 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 não. Não, 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 não. Doeu, Boruto? Doeu? Não, não tá doendo. Ai, eu tenho que pensar em alguma coisa. Ai, vou usar meu Black Gun, não sei. Ai, o Tio Sasuke é muito chato. Bola de fogo. Ai. Ai, ele acertou em mim. Bola de fogo. Tá de vez, de vez, de vez, de vez. Tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Não, 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 não. Vai daqui. Tio Sasuke, eu vou colocar. Ai, para de ser materato. Sai, sai. Sai daqui. Materato chato do caramba. Esse fogo é muito... Ah, não vai, pessoal. Seu poder ocular é mais forte. Não importa. Você tem que ganhar. O cara, o... Os Osusuki tem um monte de poder de ocular. Vai querer perder mesmo? Nossa, ele fez um clone. Ele queria fazer um clone contra mim. Ai, eu vou fazer um clone contra você. Ah, eu tenho que ir lá. Eu tenho que passar por aqueles negócios. Ele colocou uns arames, ele também. Olha, ele destruiu tudo a arena. Ah, ele não vai continuar com esses amateratos aí não, né? In a gun! Ah, não, Tio Sasuke, daí não. Ah, passei, passei. Ai, não, 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 não. Ai, para de colocar esse fogo. Você ia passar mesmo pelo Shidori mesmo? Ai, eu vou, Tio Sasuke. Eu vou fazer alguma coisa. Calma. Shidori! Não, 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 não. Tá. Não, 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 não. Ai, meu Deus, quase... Ai, tu sabe assim? Esse fogo infinito. Que cara chato, tá? Eu tenho uma estratégia agora. Eu tenho uma estratégia. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Agora vai, agora vai. Agora vai. Jutsu bola de fogo! Confundi ele. Confundi ele. Não, não, não. Confundi ele. Não, não, impossível. Não, impossível. Confundi ele. Confundi ele com o meu colônio da sombra. Tio Sasuke, você, carnújo, tu tá um fraco como esse? Boruto. O que foi, Tio Sasuke? Meus parabéns, Boruto. Eu consegui. Ai, esse fogo. Tio Sasuke, esse fogo seu, você não vai tirar, não? É. Agora você tem que se apagar aí, né? Ai, não, não, não. Preciso tomar água, meu Deus do céu. Ai, se é materata. Calma aí, Tio Sasuke. Eu já volto. Ai, meu Deus do céu. Ai, beleza. Nossa. Ah, se eu não apago, você não ia apagar também, não. Não. É divertido. Tá, Boruto. O que foi? Tá. Eu te dou os parabéns por ter conseguido. Você é um verdadeiro ninja, então, agora, Boruto. Você aprendeu muito comigo, você aprendeu muito com seu pai também. Eu agora te dou o objetivo de derrotar e acabar com os outros Tsutsukis de vez por todas. Mas por que eu, Tio Sasuke? Por que você e o meu pai não derrotam eles? Porque a gente não pode. Por que vocês não podem? Porque eles são mais fortes, você é o único que consegue. Você tá falando que eu sou mais forte que vocês, então? Sim, mais forte que eu e o Naruto. Mas eu vou ser mais forte, eu não sou ainda. É, você não é ainda, mas você tem muito potencial, entendeu? Ah, eu entendi. Tá, eu vou derrotar ele, Tio Sasuke. Eu vou treinar cada vez mais e mais e mais, tá bom? Muito bem, Boruto. Tá, amanhã eu volto pra treinar mais, o Sasuke. Ok. Ah, então o Sasuke falou que eu sou mais forte que ele com o meu pai, que eu vou ser mais forte que eles. Não, não, isso não pode ser possível. Mas agora eu tenho a permissão dele pra namorar a Sarada, mas... Mas eu não tenho tempo pra pensar nisso agora. Eu tenho que derrotar aquele clã, o Tsutsuki, também derrotar aquele Kawaki. Então, eu vou pra casa dormir, que amanhã eu tenho que treinar mais, 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 mais. Mas esse treinamento com o meu pai foi muito útil pra mim. Ele me deixou muito mais rápido, muito mais forte. Ai, meu Deus do céu. Tá, eu vou descansar aqui. Meu Deus, o Tio Sasuke é muito chato, aquele Amaterasu dele. Mas tudo bem, mas eu tô meio que impressionado que o Tio Sasuke falou que eu vou ser mais forte que ele. E com o meu pai, eu não acredito nisso ainda. Por isso eu tenho que treinar cada vez mais e mais.